Cheguei pra gente brincar, então desce com o trem, você vai gostar No índia, pra movimentar, quero ver mexer, aqui é outra canção Se você quer por um amor, você vai ter qualquer coisa Vem lá, vem lá, vem, deixa a luta, vem, deixa a luta, vem, deixa a luta, vem, tá, vem, deixa a luta Vem lá, vem, 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 vem Sim, sim, me caixona pra mim, me caixona pra mim Sim, sim, me caixona pra mim Sim, me caixona pra mim Sim, me caixona pra mim